E esse é o Kong Scrumplers, Scrumplers, não sei falar, Scrumplers. É esse coalinha bonitinho aqui, tá? Tem uma linha de três animais, a gente tá mostrando o koala, que é bem parecido. Toda essa linha aqui que ele tem, orelhas móveis, ó. A orelha vai pra lá e vai pra cá, corre dentro da cabeça. Então, pra aquele cachorro que gosta de puxar, ó, pode puxar aqui e deixar aqui. Então, ele tem essa mobilidade. Tem dois fifos, um em cada orelha. Não tem fifo aqui, não tem fifo aqui. Dois fifos, um em cada orelha. Essa pelúcia de textura extra macia. É muito, muito, muito macio. E não tem olhos, né? Os olhos são bordados, não tem olhos de plástico pra não correr o risco de sair partes, né? Tá? É muito diferente esse brinquedo. É muito especial. E além de lindo e gostoso. Uma pelúcia diferenciada. E aí Obrigado.